Meu cigarro Meu perfume é flor de laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é um segredo guardado no peito Que se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu erro maior eu aceito Eu assumo E por mais que eu não queira Eu só quero você Meu vício é você Meu dadinho, meu jogo de cartas Marcadas O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade Quando ela chega O desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço Pra me acostumar a viver Sem você Deixa como está Pra que ficar Sofrendo Nada vai mudar Tem que aceitar Não tem jeito Não tem jeito O que é que te faz falta Juro que eu não sei Porque eu sempre te dei Carinho e muito amor E se a gente Se ama Nas loucuras da cama Não há vencedor E se eu quero partir Você me faz ficar Põe malícia nos olhos Se chega devagar E quando o sangue E quando o sangue esquenta Eu não sei mais de mim Esqueço de pensar Já tentei me enganar Eu quis acreditar Que você não faz falta Já disse pra mim Vou pensar mais em mim E viver minha vida Mas o que vou fazer Se não sei Te arrancar Do peito Eu já sei que assim Sem você Tá faltando A metade de mim Deixa que eu estar Deixa que eu estar Deixa que eu estar Deixa que eu estar Pra mim De que eu estar Chegarei